Fala galera, beleza? Aqui é o Raikar e é o seguinte, estou aqui hoje com a Norma Oi gente! E a gente vai fazer mais um treino pra vocês Esse treino é o seguinte, é um treino intenso aeróbico Pra você que deseja queimar aquelas gordurinhas localizadas E como você já sabe, hitbox é um treinamento diferente É a união de treino, dança e música O que deixa o seu treino muito mais divertido, muito melhor, muito mais descontraído E você pode fazer no conforto da sua casa ou em qualquer lugar que você esteja Beleza? Vamos lá, é o seguinte, faz com a gente aí, vem com a gente Então vamos lá, é o seguinte, música open bar do Paragô Encaixa a mão ali, junta os pés, vai jogar lá em cima Joga em cima, piada, é importante sempre que abrir Amortecer na ponta do pé, beleza? Sempre, nunca no calcanhar E aí vai jogar lá em cima agora Em cima, em cima, em cima, em cima Polichinelo e agacha Sempre que agachar, força no calcanhar Beleza? Sempre, sempre, vamos lá Agacha, em cima, agacha Sentou, ó, aqui na esometria Força no calcanhar Não deixe de ser joelho no quarto Não deixe de ser joelho no quarto Estão no quadril para trás Vamos lá Eita, você está fingindo, gente Vai começar de novo, ó Em cima, em cima Abrate, tá precisando E aí E aí E aí Em cima, em cima Agora põe a chinelo Elas pegam e agacham Em cima, em cima E aí Em cima, agacham E aí, relaxa agora Relaxa Respira Respira, irmão! Está tranquilo aí? Vamos lá, vamos lá Não esquece, amorteceu o impacto A monta dançada Chama as meninas, os parceiros Mais um, dois E o que vem para hoje é festa Põe a chinelo Elas bebem junto a caixa Elas bebem junto a caixa A novinha, a novinha Mais um, dois Elas bebem junto a caixa Elas bebem junto a caixa Elas bebem junto a caixa Vai começar de novo Então E aí 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 Grudou, grudou, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chama no chão Agora que a gente tem que ter concedido já subiu, mas não para Vamos lá, continua Nesse momento a perna já começa a doer um pouco E é isso aí que vai trazer muitas Vamos lá Não para, não para Vai dar, senta, 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 senta Sério, vai sinalizar lá em cima, hein Vai ficar de novo O pai chegou Subiu E o que tem para hoje é festa open bar Quem está feliz? Bota o copo para cima, bota a garrafa para cima O que foi, irmã? Ave Maria? O treino foi bom? Foi Intenso? Demais Galera, isso é hitbox, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais Segue a gente lá no Instagram Essa é a nova, muito obrigado, Norma Nada Segue a gente lá no Instagram Segue a gente aí no YouTube Que toda semana vai ter um vídeo assim para você fazer na sua casa Vem com a gente Tamo junto Venha Sempre, beleza? E continua Joga o braço de um lado para o outro Segura aqui na isometria Que é para a gente trabalhar essas musculaturas do quadríceps Tchau, vamos lá E sei E tem que ir tem? Toma Toma